Eu quero convidar você para um banho de lama, e não é aqui em Minas Gerais, e sim lá perto de Porto Seguro, em Santo André da Bahia, onde ficou a seleção alemã. Eu sei que você vai adorar. O banho de lama atrai turistas de todo o mundo e você vai se divertir demais, como eu fiz. Olha aí para conferir. Depois, fomos à praia de Itacimirim, que é muito deserta, tranquila, e você fica lá como se fosse o dono da praia. Em seguida, fomos a Jacumã, um pouco mais movimentado, porém com aquelas belas águas quentes do Nordeste. Foi um passeio delicioso e eu recomendo. Ele foi importante para inspirar a seleção alemã. Quem sabe também não inspire a gente para grandes vitórias. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.